Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não interessa o que vai comprar desde que cubra o seu corpinho. Como é que eu nunca ouvi isso antes? Já engraxei suas botas. E o meu banho? Também. 34 graus com óleo infantil e velas com aroma de limão, como pediu. Mamãe, eu arrumei seu armário e também passei suas blusas. Com goma leve? É. Quando é que meu castigo vai acabar? Só quando você trouxer uma maçãzinha tirada do pé. Não temos uma macieira. A gente espera você plantar uma. O que está havendo? O que você está querendo provar? Eu aqui pergunto para você. Por que está sempre querendo mandar na minha vida? Ou eu mando nela ou acabo com ela. E na minha casa aquele sujeito não entra mais. Você não sabe nada sobre ele. E nem quero. Eu só sei que ele é inferior a você. Por que perder tempo? Já fez o seu julgamento? Claire, você ouve o jeito como ele fala com você? Qual é o seu problema? Você é uma princesa. E deve ser tratada assim. Você só diz que eu sou uma princesa porque pensa que é um rei. Isso! Isso! Agora está entrando nessa cabeça dura, né? Bom, eu lamento sua alteza, mas eu estou crescendo. É? Então vê se para.